Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês no canal. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que assim que eu estiver no tempo eu respondo. Eu vou fazer o retoque de raiz do cabelo da minha mãe. Eu tô aplicando ali a tinta, a 7.1 com 6.1 da cor e tom. Então, deve ter uns 4 dedos ali, o cabelo dela de branco. Eu tô passando mecha-mecha ali, tirando umas mechas bem fininhas. E tô aplicando a tinta. Então, você também pode começar pela frente, caso você achar que tem pouca tinta e não dá. É uma dica, essa é a dica que eu tô dando. Então, como eu tenho bastante tinta aqui sobrando, eu comecei a passar pela parte da nuca. Então, eu tô passando ali e eu tô penteando. Por quê? Porque assim o cacho, ele dá uma alinhada. Tá vendo lá, ó? Aí eu venho com o pincel e passo bem passadinho. Sempre quando eu for fazer uma tintura, na coloração do 6 pra baixo, que já são as cores escuras, passe um protetor em volta do cabelo da cliente ali, da testa, na orelha, pra não manchar. Então, é esse da minha mãe que eu não passei, porque essa tinta, ela não mancha muito. Ela fixa bem no cabelo, mas ela não mancha a orelha. Eu consigo tirar com facilidade. Então, se você estiver usando o preto azulado 2, 4 e o 5, que são um pouco mais escuros, sempre proteja, não meleca o rosto da cliente com tinta e passe com bastante cuidado. Então, pra vocês verem ali, eu não tô passando no comprimento, tô só descendo ali com pente. Faltando uns 10 minutos, mais ou menos, eu vou descer pras pontas. Eu separei mais um pouquinho de tinta aqui pra mim aplicar nele todo. A preparação da tinta é simples. Eu usei dois tubos e duas água oxigenada. Então, eu misturei, misturei bem. Misturei bem pra você não deixar com bolinhas, aquelas bolinhas, pra dissolver bem a tinta. Então, se você ficar com aquelas bolinhas, não vai dar um bom resultado, porque vai ficar manchado e não vai pegar bem a tinta. Então, dilua bem a tinta antes de fazer a aplicação. Um outro ponto importante é você separar o cabelo certinho, dividir em três partes ali, mas você pode dividir em quatro. Do jeito que você achar melhor. Então, até na progressiva eu costumo dividir em três. Cabelo branco, geralmente, geralmente é 40 minutos pra pegar a tinta. E os cabelos que são, que é, os cabelos das outras cores, geralmente é 30. Então, você escolhe ali, olha no olhômetro ali e vai vendo qual que é o tempo ideal pra deixar a tinta. Então, eu prefiro, nos cabelos brancos, eu deixo 40 minutos. Esse negócio que o povo fala que deixar o cabelo, a tinta no cabelo por mais tempo, a tinta pega. Não, a questão é se você deixar tempo. A tinta, por muito tempo, a tinta pode queimar o cabelo. Então, sempre olha a embalagem, vê lá os rótulos que tá falando, quantos minutos. Mas o cabelo branco mesmo, que no caso é raiz, eu deixo exatos 40 minutos. Não deixo nem passar. Porque a tinta, ela queima. Todas as tintas, a maioria delas queima, pode, se passar do tempo, ela pode danificar o fio do cabelo. Eu tô passando ali na lateral, do mesmo jeito que eu tô passando na parte de trás. Ali perto da orelha, tudo certinho. Na parte da frente. Vocês estão vendo que eu tô penteando o cabelo ali e passando o pente. Ah, o pente não. O pincel com a tinta. Eu decidi pintar primeiro, porque depois eu vou testar uma progressiva no cabelo da minha mãe. Porque se eu pintar hoje o cabelo dela, daqui dois dias eu vou fazer a progressiva, eu vou perder toda a tinta que eu usei no cabelo dela. Então, vai desbotar e vai ficar muito feio. Então, eu vou esperar mais um tempo pra mim fazer a progressiva, o retoque de raiz nela. No caso, quando for pintar o cabelo no preto azulado, é tomar cuidado com a orelha da cliente e a testa, porque puxa sempre o cabelo pra trás, assim, ou faz igual eu tô fazendo. Não deixa encostar no rosto ou na orelha ali na parte de trás da nuca, porque fica... O cliente não gosta. Às vezes a cliente vai pintar o cabelo pra ir num evento, numa festa, alguma coisa, e ela não quer ficar com o cabelo, com a pele toda manchada de tinta preta. Igual eu tava falando, o tempo de ação da tinta, ela depende de cada cabelo. Depende da cor que você vai pintar. Do loiro, os pretos, laranja, vermelho, então... Ele não acredita nisso, que se deixar muito mais tempo, a tinta pega mais, não é. Na embalagem, o fabricante já fala. 40 minutos, geralmente 40 minutos, os cabelos brancos. E 30 os cabelos que não têm fios brancos. Algumas pessoas falam que tem que lavar o cabelo pra aplicar a tinta. Não, da minha mãe eu não lavei, devia estar uns 3, 4 dias que ela não lava o cabelo. Então, eu apliquei natural, não lavei, nem nada do jeito que... Do jeito que tava, eu apliquei a tinta ali, tudo certinho. Não tem necessidade de lavar, porque às vezes, lavando bem lavado, a tinta pode dar uma coceira na cabeça, pode arder. Não que a sujeira do cabelo vá proteger, mas... Eu deixei do jeito que tá. Eu aprendi desse jeito no curso, então... Eu apliquei do jeito que o cabelo da minha mãe tava, acho que uns 3, 4 dias, eu não me recordo. E assim que eu terminar de fazer a aplicação, eu vou lavar o shampoo. E vou passar uma máscara e mostro pra vocês o resultado daqui a pouco. Assim que eu terminei agora a aplicação, vou colocar a piranha no cabelo e vou deixar bem preso. Esperar uns 40 minutos. Esse foi o resultado dele lavado. Ele pegou bem a tinta na raiz ali certinho, igual eu tô mostrando pra vocês. Eu quero deixar uma dica pra vocês. Todas as tintas que contêm 1.1, vou dar um exemplo. Exemplo, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 ou até o 12. Todas as tintas que tiver 0.1 são tintas que cobre bem o cabelo branco, cobre bem a raiz. Então, quando for pintar o cabelo, o cabelo que tiver a raiz branca, dê preferência pra tinta que contém o 0.1, porque o 0.1 é o acinzentado. É o detalhe que vai fazer com que escureça a raiz, com que cobre a raiz. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.